A festa nos estádios não vale as lágrimas nas favelas. Este foi o lema de uma manifestação no famoso calçadão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para lembrar as vítimas das operações de limpeza das favelas por parte da unidade de polícia pacificadora na antecâmara do Mundial de Futebol, no Brasil. O protesto juntou-se a outra mobilização para denunciar os desalojamentos para construir alguns dos estádios que receberam a competição. Ele está protestando contra a Copa e a violação do Estado contra a UPP. Mora em Manguinhos e depois da UPP já foram cinco assassinatos pela mão do Estado. Jonathan de Oliveira Lima foi assassinado, levou um tiro nas costas, dado por policiais da UPP de Manguinhos. Eu quero lembrar para os policiais aqui presentes que o mesmo sangue que corre na sua veia é o mesmo sangue que corre na veia do favelado, porque vocês vêm também de favela e vocês também têm que respeitar o dinheiro do favelado, independente de morar na favela ou não. A mesma dor que a sua mãe sente faz também sentido. Eu quero dizer para você, policial, que quando a sua mãe tem a notícia que vocês foram baleados no mafavéu, a dor dela não é diferente da nossa, não. Respeita a nossa dor, respeita a nossa comunidade, respeita uma mãe que chora pelo seu filho. Polícia que mata! Polícia que mata! Nunca vai! Polícia que mata! Nunca vai! Polícia que mata! Nunca vai! Chega de assassina! Polícia assassina! Chega de assassina! Polícia assassina! Chega de assassina! Polícia! Nós estamos aqui para poder dizer, a favela vai resistir, a favela vai continuar a lutar contra esse extermínio. O que nós queremos dizer, os estrangeiros que estão assistindo a copa no Brasil, nós não somos contra a copa. Nós somos contra os violadores do nosso direito, que é o estado do Rio de Janeiro, que tem assassinado. A saúde está precária, a educação está precária. Enquanto os velhos efeitos receberam bilhões dos hospitais, pessoas que estão morrendo nesta hora. E vítimas de violência dentro da favela está acontecendo. Complexo do Alemão, todos os dias tem morte. Então hoje, essa unificação das favelas é para poder mostrar para o estado do Rio de Janeiro que nós vamos se unir e vamos dizer, chega de assassinar nas favelas. Não queremos mais uma mãe chorando, se lamentando nas velas dos becos, gritando matar o meu filho. Eu não quero mais ouvir um vizinho meu dizer que o filho foi morto ou foi assassinado por essa polícia. Nós queremos o filho dessa polícia assassino do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.